Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente continua falando sobre os ambientes mais representativos de cada setor da residência e vamos falar sobre o setor de serviços, vamos falar de cozinha. O bom projeto de cozinha leva em consideração o espaço físico disponível, as dimensões e o formato desse espaço, além das necessidades e hábitos dos usuários. A gente pode setorizar a cozinha em área fria, área úmida e área quente. Vamos ver com mais detalhes cada uma dessas áreas e o que elas contêm. A área fria é formada pela geladeira e pelo freezer e deve possuir tampos laterais para apoiar os mantimentos que serão retirados ou colocados nesses eletrodomésticos. Caso o microondas seja mais utilizado para descongelamento, ele também pode ser inserido nessa área, porque ele não emite calor para fora do compartimento. O calor fica restrito ao alimento que está sendo cozido. Nessa área devem ser armazenados alguns itens relacionados com o uso dessa área, ou seja, formas de gelo, pegador de sorvete, taças e pratos de sobremesa, embalagens de congelamento. Vamos ver alguns exemplos de áreas frias dentro de algumas cozinhas. A área úmida é formada pela pia e lava-louça. Sempre que possível, ela deve ser posicionada embaixo da janela, visando aproveitar ao máximo a iluminação natural, com tampos de apoio em ambos os lados para acomodar louças sujas e limpas. Caso essa área fique em parede sem janelas, deve-se procurar não colocar armário superiores para evitar desconforto durante o trabalho de lavar a louça. Nessa área, devem ser armazenados os seguintes itens. Objetos e utensílios utilizados no preparo de alimentos. Talheres, panos de prato, temperos, uma lixeira e os eletroportáteis que são mais utilizados nessa bancada. Vamos ver alguns exemplos de área úmida dentro das pocinas. A área quente. A área quente é formada pelos equipamentos de coxão, como fogão, forno, micro-ondas e depurador. Ela também deve possuir tampo de apoio lateral para acomodar os pratos que estejam sendo preparados. Essa área não deve ficar embaixo da janela, principalmente o fogão. Devem ser armazenados nesse espaço, nessa área, os talheres de preparo, os pegadores de panela, temperos, as próprias panelas, refratários, papel alumínio e outros objetos necessários à corrupção dos alimentos. Vamos ver alguns exemplos de área quente dentro de algumas coxinhas. Para fazer um bom layout de uma cozinha, essas três áreas devem ser utilizados. Essas três áreas devem ser dispostas de maneira a formarem um triângulo. Esse tipo de disposição confere às tarefas a serem realizadas na cozinha uma sequência lógica, permitindo a economia de tempo e dos movimentos. Outra observação importante é que deve-se procurar deixar uma área de tempo livre, entre a área úmida e a área quente, para o preparo dos alimentos. Veja imagens mostrando isso na prática. Veja imagens mostrando isso na prática. A cozinha unilateral é a cozinha em forma de corredor, típica de apartamentos. Ela é muito pequena e permite a acomodação de armários e eletrodomésticos somente em uma parede. Por isso, a melhor distribuição nesse caso é deixar a área úmida no centro e a área quente e a área fria nas laterais. Pois é na área úmida que se faz o preparo dos alimentos. O alimento dificilmente sai da área fria e vai direto para a área quente. Ele normalmente passa por algum tipo de preparo nesse caminho. Nunca se deve colocar o fogão e a geladeira lado a lado, pois são dois equipamentos que trabalham de maneira oposta. Um esquenta, o outro esfria. E com isso, eles atrapalham o funcionamento um do outro. Então, eles sempre ficam nas extremidades com a área úmida ao meio. Vamos ver na prática como isso fica em planta e em imagens. Música 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 A cozinha bilateral também é uma cozinha pequena, mas com a diferença de que ela permite a acomodação de armários e eletrodomésticos em duas paredes. Ela é uma cozinha estreita e comprida também em formato de corredor. A sua desvantagem é que o corredor formado entre os armários estimula o trânsito de pessoas pela cozinha, o que pode atrapalhar a realização das tarefas. A forma mais eficiente de organizar a distribuição da cozinha bilateral é colocar a área fria em frente à área quente e a área úmida. Formar o triângulo deixando a área quente e a área úmida numa parede e a área fria na outra facilita, porque a área fria é composta por eletrodomésticos altos, por isso é melhor que fique na parede oposta, deixando os elementos baixos numa bancada contínua. Vamos ver como é que isso fica em planta baixa e em algumas imagens. A cozinha em L permite várias distribuições, pois é possível utilizar as duas paredes com uma distribuição contínua de armários. As áreas devem ser distribuídas racionalmente dentro do L, obedecendo o princípio do triângulo de trabalho. Deixar a área de trabalho maior tanto quanto possível, ou seja, deixar a bancada contínua tanto quanto possível. Para isso, é melhor que as áreas quente e úmida fiquem na mesma parede e que a área fria fique numa extremidade do L. Por quê? Novamente, porque a área fria contém eletrodomésticos altos que interrompem a continuidade da bancada, então vai facilitar o trabalho se ela estiver na extremidade. Vamos ver isso como fica em planta baixa e em algumas imagens. A cozinha em formato de U é a cozinha ideal para grandes famílias e é a que permite a melhor distribuição dos elementos. A área é úmida sempre que possível e deve ficar embaixo da janela. É o formato que possibilita maior conforto, pois permite acomodar cada área numa parede diferente. Quando há espaço, é possível fazer ilhas e penínsulas com as áreas ou ainda incluir uma área de refeições. Vamos ver esse formato de cozinha em planta e em imagens para vocês entenderem melhor. Eu falei ainda há pouco sobre ilhas e penínsulas. E a ideia de ilhas e penínsulas dentro de uma cozinha é semelhante aos conceitos que a gente vê na geografia. A ilha é quando você tem uma quantidade de armários ou um eletrodoméstico, enfim, uma bancada no meio da cozinha sem nenhum tipo de ligação entre essa bancada e os armários que estão na parede. Por outro lado, a península é aquela que tem uma bancada saindo para o meio da cozinha, só que ela é um braço, ela é uma extensão de um armário que está fixado na parede. Vamos ver essa diferença em planta baixa e em imagens também. Veja só. Além do triângulo de trabalho, alguns dimensionamentos importantes devem ser considerados na cozinha. A área de trabalho entre armários frente a frente deve ser de no mínimo 90 cm aproximadamente e no máximo 120 cm. Havendo circulação entre os armários, essa medida deve aumentar mais 60 cm no mínimo. O acesso à cozinha, quando é integrada à sala e há uma bancada em península determinando o tamanho desse acesso, deve ser de 120 cm aproximadamente, conforme se observa na parte inferior da imagem. Esse acesso pode ser reduzido para até 80 cm em cozinhas muito pequenas, que é a largura de uma porta, o que permitirá a entrada dos eletrodomésticos. Vocês viram quanta coisa você tem que levar em consideração para fazer um bom projeto de cozinha? Particularmente, é o projeto que eu mais gosto de fazer. E com isso, a gente encerra a aula de hoje. As nossas referências foram dois livros. Um livro se chama Organizando Espaços, da Miriam Gugel. E o outro livro já é conhecido nosso, A Arte de Projetar em Arquitetura, do Ernst Neufeld. Até a próxima. Tchau, tchau.